Seis meses depois de não ter gado, não ter nada por aqui, resultado, manga, 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 pé de manga, mais manga, 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 manga aqui, manga aqui também, outro pé de manga aqui, outro pé de manga, mais um ali, outro, outro, outro pé de manga, outro, outro, mais dois ali na frente, mais um ali. Mais dois aqui, três, quatro, cinco, seis, e aí vai, e se for procurar, tem muito mais, sete, oito, oito da segunda ou quarta contagem, ali ainda tem muito mais, então, para ver a importância de deixar a terra descansar.